Oi boa noite amigos do canal tudo bem então ontem eu fiz um vídeo tá e hoje eu postei esse vídeo sobre viagens dá uma olhadinha um vídeo simples rápido falando das minhas viagens assim como eu faço tá e aproveitando eu lembrei que eu tô saindo de férias que maravilha em segunda-feira eu saio de férias eu vou falar um pouquinho o que que eu vou fazer nas minhas férias no domingo eu tô indo para Bauru inteiro de São Paulo 320 quilômetros daqui tá que a família da minha esposa da Kelly é de Bauru eu vou fazer umas filmagens lá uns vídeos para vocês lá um ou dois vídeos lá a gente fica lá numa no sítio lá numa chacrinha muito legal vou filmar lá para vocês os vídeos então estou no domingo voltando na quinta na quinta-feira quinta-feira no sábado estou indo para a República Dominicana Punta Cana que maravilha muito bom hein falando que é muito legal rum charuto e piscina praia mar do caribe eu nunca fui a primeira vez estou indo e ficando principalmente no hotel ao Incluz a primeira vez também falam que é tudo de bom né vamos ver vamos vamos lá para conferir tá vou mostrar um quadro aqui para vocês olha que legal isso ó esse quadro aqui é um matamundi assim vamos dizer né é que você vai você vai anotando tem uns espetinhos né uns espetinhos você vai anotando aqui ó tá vendo esses espetinhos você vai você tá anotando onde você já foi ó que legal que legal isso né então aqui no Brasil aqui ó Rio de Janeiro tá aqui Rio de Janeiro Salvador Brasília aqui é Curitiba e aqui é aqui é Santa Catarina tá aí aqui vem Buenos Aires Santiago do Chile é muito legal aqui aqui para cima Detroit Nova York Nova York Miami Orlando né Ah isso aí e logo vai ter um aqui ó aqui República Dominicana então chegando aí vai ter um espetinho que se Deus quiser que Deus nos abençoe e abençoe a todos vocês todos vocês que queiram conquistar que tenham sonho corram atrás que vocês vão conquistar é com certeza tá bom olha que legal esse quadro é muito muito legal aqui é a noite tá não dá para ver muita coisa uma vez eu vou mostrar é de dia tá eu vou mostrar de dia que lá atrás é a Serra da Cantareira de dia que é uma uma vista muito bonita né Senhora da Cantareira quem conhece aqui sabe do que eu tô falando tá então é isso pessoal então tô indo aí saindo de férias vou postando os vídeos vai vou demorar um pouquinho né agora quando eu for no domingo ficar aí é alguns dias sem postar nada tá mas voltando já posso posso postar alguns vídeos pois a viagem mais alguns e vão seguindo sabe eu vou colocar um vídeo aqui é mostrar um 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 jornalzinho que eu que eu leio aqui tá o Albertinho Gásio tá Estados Unidos Luiz Miranda para essa turma aí para eles verem como é que tá aqui tá bom valeu obrigado e um beijo no coração